Música Está sendo realizada neste momento a última sessão da Corte Especial do STJ, presidida pelo ministro Francisco Falcão. O ministro fez um balanço das atividades nos últimos anos. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, iniciou os trabalhos pela manhã com a apreciação da proposta orçamentária do Tribunal para o ano de 2017, que foi aprovada por unanimidade. O caso do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, abriu a pauta de julgamentos da Corte Especial. Mas a decisão foi suspensa porque o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, pediu vista para poder analisar melhor a ação, que vai decidir se é necessária a autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para abrir processo contra Pimentel. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ainda pela manhã, os ministros da Corte Especial também receberam, por unanimidade, denúncia contra o desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Evandro Stabile foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime de injúria racial. Na última sessão, presidida pelo ministro Francisco Falcão, foi apresentado um balanço das atividades do STJ. O Superior Tribunal de Justiça fechou o primeiro semestre do ano em alta. O Tribunal da Cidadania cumpriu aproximadamente 90% das metas. Julgou 54 mil processos a mais do que os distribuídos no mesmo período. Foram mais de 240 mil processos julgados, 186 mil distribuídos e 397 mil em tramitação. Pela primeira vez, nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justiça cumpriu o meta 1 do Conselho Nacional, julgando quantidade maior de processos do que os distribuídos no ano corrente, conseguindo uma redução do acervo de 2015. Francisco Falcão também foi homenageado pelos ministros da Corte. Ao adotar este modelo de simplicidade, deixo os agradecimentos ao presidente. E o faço, talvez como o único paraibano no STJ. E como não poderia deixar de ser, aproveito a oportunidade para dar-lhe as boas-vindas à primeira sessão, que é o Conselho de Estado Brasileiro. Muito obrigado, presidente.